Hey guys, seja bem-vindo à aula 4 do Caderno do Aluno, volume 3 do segundo ano do ensino médio. Nessa aula 4 a gente vai fazer a explicação e resolução dessa atividade. Bem, para quem está acompanhando as aulas, na atividade 3 eu fiz a explicação e deixei essa atividade 4 como lição de casa. Então vamos fazer o seguinte aqui agora, vamos então fazer a explicação, resolução barra correção dessa atividade. Então ele diz o seguinte, existem 9.000 números de 4 algarismos, dos quais 1.000 é o menor deles e 9.999 é o maior. Entre esses 9.000 números, há muitos que não repetem algarismos, como 1.023, 2.1549, 4.571 ou 9.760. Aí ele fala, quantos são esses números de 4 algarismos distintos? Então a primeira coisa que a gente tem que entender e que você tem que se focar é a quantidade de blocos que a gente vai utilizar. Perceba que eu montei essa estrutura de blocos para que a gente sempre utilize isso e a gente nunca se perca. Então, quantidade de blocos. Então a quantidade de blocos aqui vai ser 4. Por quê? Porque ele falou de 4 algarismos, certo? Então vai ser 4 bloquinhos. Então o primeiro passo a gente já fez. Determinou a quantidade de blocos que a gente vai trabalhar. Agora a gente vai ver a restrição. Ele diz algarismos o quê? Distintos. Então distintos significa que não repetem. Por exemplo, está vendo esse número aqui, 1.023? O 1 foi escolhido aqui, no primeiro bloco. Significa que ele não pode ser escolhido nos blocos seguintes. Por quê? Porque ele já foi escolhido no primeiro bloco. Certo? E outra coisa. Os blocos a gente sempre trabalha com a quantidade total de elementos. Então quantos algarismos a gente tem? A gente já tem do 0 até o 9. Do 0 até o 9, a gente tem o quê? 10 algarismos. Desses 10 algarismos, no primeiro bloco, o 0 não pode fazer parte. Porque, novamente, 0,30 é o mesmo que... Opa, 0,30 não. Coloca aqui 0,300. 0,300 é o mesmo que 300. Isso é 3 algarismos e não 4. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. O 0 não pode fazer parte do primeiro bloco. Então o que a gente vai fazer? Vai tirar o 0 da quantidade total de elementos. Qual é a quantidade total de elementos? 10. Esse 0 é um elemento. Perceba, a gente não está pegando... Você, quando for fazer as combinações nos blocos, colocar os valores nos blocos, você não vai pegar o número, o valor numérico dele. Como, por exemplo, aqui, como eu estou dizendo. Eu vou tirar o 0 do 10. Só que esse 0 aqui não é o valor 0, não é o valor numérico 0. É a quantidade de elementos. É o elemento 0. Então eu tenho o elemento 0, é um elemento. Então eu vou tirar esse 1 elemento dos 10 elementos que eu tenho. Então vai sobrar quantos elementos? Vai sobrar 9 elementos. Vou até fazer de azul aqui, para manter o nosso padrão. Então, 9 elementos. Agora o que vai acontecer, o 0 pode ser utilizado nos blocos seguintes. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer. Foi utilizado 9 elementos no primeiro bloco. Vai ser escolhido 1. Sobrou quantos? Sobrou 8. Certo? Por quê? Porque os números não podem se repetir. Então o número que foi escolhido aqui, ele não pode ser escolhido nos blocos seguintes. Então foi escolhido um número aqui. Aí novamente você fala, mas que número foi escolhido? Eu não sei. Não faço ideia e não importa para a gente. Por quê? Porque não é isso que ele quer. A nossa função aqui na análise combinatória é calcular a quantidade de combinações possíveis. Ele não está perguntando, ele nem quer saber que número foi escolhido. Não sei, não faço ideia e não importa para a gente. Novamente, o que importa para a gente é a quantidade de combinações possíveis. É a nossa função nesse momento. O nosso objetivo é determinar a quantidade de combinações possíveis. Então aqui sobrou quantos elementos? Sobrou 8 para ser utilizado no segundo bloco. Só que lembra-se do 0 que a gente tirou aqui, que ele não pode ser utilizado. Ele agora pode ser utilizado. Então vou somar mais um elemento. Esse elemento 1 aqui, esse 1 elemento, é o 0 que eu estou colocando de volta. Certo? Novamente. Quando a gente estiver trabalhando aqui, a gente não está trabalhando com o valor numérico e sim com o elemento. Então, o 8 mais 1 vai ficar 9. Por quê? Novamente. Eu tinha 9 no primeiro bloco. Foi tirado 1 elemento. Foi escolhido 1. Eu não sei qual foi, nem me interessa. Sobrou quantos elementos? Sobrou 8. Esse 8 eu vou somar com o elemento 0, que é um elemento só, que ele foi tirado do primeiro bloco. Então, ficou quantos elementos aqui no total? 9. Então, aqui no segundo bloco eu tenho 9 elementos. Já no terceiro bloco, vai ser escolhido 1 aqui. Vai sobrar quantos elementos? Vai sobrar 8. 9 menos 1 é 8. E aqui, novamente, eu vou ter... Eu tenho 8 elementos aqui no terceiro bloco. Vai ser escolhido 1. Vai sobrar quantos elementos? Então, já que vai ser escolhido um elemento, vai sobrar o quê? 7. 8 menos 1, 7. Então, aqui eu faço o quê? Combino. Vamos combinar isso aqui. Então, a nossa combinação vai ser o quê? Toda vez que eu estiver falando de combinação, eu já falei para você que vai ser o quê? Vezes. Então, eu vou fazer 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Quanto é que dá isso? Então, 9 vezes 9 vai dar 81. Isso aqui dá 81. 8 vezes 7 vai dar 56, certo? Porque 8 vezes 8... 8 vezes 8 é 64. Então, 8 vezes 7 é 56. E eu tenho 81 vezes 56. Se eu não errei na conta aqui, vamos fazer essa conta aqui. 81 vezes 56. Isso aqui é coisa rápida para a gente fazer. Vamos fazer aqui. 6 vezes 1 é 6. 8 vezes 6 é 48. Vou colocar aqui 48. 5 vezes 1 é 5. E 5 vezes 8 é 40. Vamos fazer isso aqui. Vai dar, então, aqui, ó... Baixo esse 6. Eita, ficou torto aqui o negócio. Não vai ter nada, não. A gente dá para entender. 8 mais 5 vai se dar o quê? 13. Vai 1. 4 mais 1, 5. 5 mais 0, continua sendo 5. E desço esse 4 aqui. Então, deu quanto? Deu 4.000. Dá 4.536 combinações. Então, entre os números de 4 algarismos, eu vou ter, então, no total, 4.536 números distintos, certo? Que não se repetem, que ele não vai se repetir. Então, se você ficou com alguma dúvida, você posta nos comentários, certo? Atividade 5, basicamente, ela é bem parecida com a atividade 4. Vou fazer uma explicação rápida aqui, só para que você possa entender rapidamente o que ele quer. Ele fala o seguinte. Atividade 5. Isso aqui fica como lição de caso para a próxima aula. Então, para que o número de 3 algarismos seja par, é preciso que ele termine com um número... Com um numeral par, ou, em outras palavras, é preciso que o algarismo das unidades seja 0, 2, 4 ou 6. Ou 8, né? Ele pode terminar com 0, 2, 4, 6 ou 8. Como 15 e 42. Então, para que o algarismo seja par, esse cara aqui no final tem que ser um número par. Então, 2 é par, 4 é par, 0 é par, 8 é par. Então, terminou com esses números aqui, é par. Então, pensando nisso, responda. Quantos números pares de 3 algarismos existem? Então, vamos lá de novo. Quantos números pares de 3 algarismos existem? Então, você vai definir lá. A primeira coisa que você tem que definir é a quantidade de blocos. Ele já diz aqui, 3 algarismos. Então, se é 3 algarismos, quantos blocos vão ser? Letra B. Quantos números ímpares? Então, se para ser par tem que terminar com 2, tem que terminar com 0, 2, 2, 4, 6 ou 8. Para terminar, para ser ímpar, tem que terminar com o quê? Tem que terminar com 1, tem que terminar com 3, ou com 5, ou com 7, ou com 9. Tem que terminar com um desses aqui, certo? Então, tem que, por exemplo, 311 termina com 1, então é ímpar. 300, é, 547, ó, termina com 7, é ímpar. Então, é isso que você vai fazer. Depois ele vai falar o seguinte aqui, quantos números pares de 3 algarismos distintos existem? Então, perceba a diferença. Acabei pulando a letra C, né? Falando a letra C. Quantos números ímpares de 3 algarismos distintos existem? Então, basicamente, é bem parecido com o que a gente já fez anteriormente, nas atividades das aulas anteriores, certo? Não existe muito mistério nisso. E aqui na letra D, quantos números pares de 3 algarismos distintos existem? Aqui vai ter um pulo do gato. Essa letra D aqui, talvez seja uma letra que você encontre um pouco de dificuldade em desenvolver. Por quê? Porque aqui tem um pulo do gato. Aqui tem uma ideia que eu vou trabalhar na aula, certo? Essa daqui eu vou deixar para explicar você depois, durante a aula. Porque essa daqui tem um pulo do gato. Essa daqui tem uma ideia que você tem que usar por trás. E aqui ele diz o seguinte, a soma dos resultados obtidos dos itens C e D deste problema deve ser igual ao resultado do item D da atividade. Olha só que confusão, que coisa doida. Essa alternativa aqui está doida. Essa daqui não dá para você responder desse jeito que está aqui. Porque ele fala o seguinte, a soma dos resultados obtidos dos itens C e D C e D, C e D, esse cara aqui e esse, devem ser igual ao resultado do item D da atividade? Oxê, está dizendo que se eu somar isso com isso vai ser igual a isso? Não vai ser. Lógico que não, nunca. Que ideia mais doida é essa daqui? Não tem como. Então eu acredito que o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, nessa letra E. E, eu acho que ele está querendo dizer o seguinte, que se a gente fizer a combinação total de algarismos distintos, certo? Porque aqui ele está falando letra C e D. O que o C e o D estão falando? Ele está falando de ímpares distintos e de pares distintos. Então isso aqui significa que se a gente fizer todas as combinações de números distintos, quando eu somar esse cara aqui com esse cara aqui, vai dar esse resultado. Bem, isso daqui eu vou fazer, essa letra E aqui, esquece, eu vou fazer, eu mesmo vou fazer na próxima aula lá. Então, na nossa aula de número 5, eu vou fazer essa letra E aqui e vou explicar melhor isso daqui. Então, essa letra aqui, essa letra E e F, deixa comigo, certo? Porque você não vai ter como fazer, porque ele banalou as ideias aqui. Ficaram doidos lá que tomaram uma cachaça violenta e aqui não dá para resolver isso aqui. E a letra D tem o pulo do gato, como eu falei, certo? Para você fazer. Então, a letra A, B e C, eu acho que você consegue fazer de boa. A letra D tem esse pulo do gato, certo? Que você precisa saber, ter aquela visão além do alcance. E a letra E e F, a letra E não tem como você fazer, porque ele banalou as ideias aqui. E o que ele está querendo dizer aqui, na verdade, é que quando eu somar a quantidade aqui com essa quantidade aqui, isso vai ser igual à quantidade de números distintos de três algarismos. É isso. Certo? Então, espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, posta nos comentários. Por hoje é só. Fico por aqui e foi.